Ei, bem-vindo a um novo vídeo! Os desenhos animados são apreciados por telespectadores de todas as idades, mas alguns deles apresentam episódios que podem ser vistos como chocantes ou polêmicos. Então, e se dissessemos que algumas dessas cenas foram mantidas fora de vista do público? As redes têm feito todos os esforços para remover certas cenas ou mesmo episódios inteiros. Hoje mostraremos 20 deles. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo! Número 20 Arthur é uma popular série animada de televisão sobre Arthur Reed, um jovem porco da terra amigável e suas aventuras na cidade imaginária de Elwood City. Arthur e seus amigos vivenciam diversas situações e aprendem lições valiosas à medida que crescem e exploram o mundo ao seu redor. Great Magrady é o primeiro episódio da 13ª temporada e foi ao ar em outubro de 2009. Esse episódio conta uma história comovente em que a senhora Magrady, uma das professoras de Arthur, recebe um diagnóstico de câncer devastador. Notavelmente, esse episódio apresentou Lance Armstrong, conhecido por sua batalha contra o câncer e seu papel como porta-voz da doença. No entanto, após a revelação de que Armstrong havia usado substâncias proibidas para melhorar o desempenho, o episódio foi retirado de circulação. Em 2021, uma versão atualizada do episódio foi lançada, permitindo que a história continuasse enquanto abordava o escândalo de doping em torno de Lance Armstrong. No episódio, Pink tenta animar Francine triste, dando-lhe o endereço de e-mail de Lance Armstrong, que ele obteve durante Elwood City Bike a Thorn. Lance Armstrong então visita Francine, faz um passeio de bicicleta juntos e discute tratamento médico e apoio de amigos. Número 19 Na 12ª temporada de Bob Esponja Calça Quadrada, há um episódio intitulado Sirigage em Quarentena, com um tema atual. Os personagens principais se encontram em situação de quarentena no Siricascudo, imposta por um inspetor de saúde. No episódio, eles tentam determinar quem entre eles adoeceu com uma doença chamada gripe dos moluscos e quais são as consequências. No entanto, alguns críticos argumentam que houve preocupações específicas sobre os comentários anti-asiáticos. No episódio, indivíduos supostamente doentes são trancados em um freezer, levantando preocupações sobre uma possível estigmatização. Devido ao conteúdo sensível e ao seu impacto potencial, esse episódio não está mais disponível em plataformas de streaming e mercados digitais. Essa decisão foi tomada no meio de um aumento preocupante da discriminação contra os asiáticos, ligado à pandemia do vírus em curso que causou tensões sociais e culturais significativas na América. Número 18 A Vaca e o Frango é uma série de comédia animada para televisão criada por David Fies e exibida pela primeira vez no Cartoon Network. Acompanha as aventuras de dois irmãos biológicos, Vaca e Frango, que não poderiam ser mais diferentes. Vaca é uma personagem muito fofa e ingênua, enquanto seu irmão mais velho, Frango, é um cético e desconfiado. Na segunda temporada de A Vaca e o Frango, há um segmento intitulado Buffalo Girls, que foi banido pelo Cartoon Network devido a uma reclamação de um pai preocupado. A proibição do episódio resultou da ambiguidade visual e verbal em torno do grupo de motociclistas insinuando sua identidade lésbica. Nesse segmento, as Buffalo Girls invadem casas e mastigam tapetes com um dos motociclistas, Monty Kelly, deixando uma amostra de carpete como cartão de visita. Quando o papai expressa preocupação com a presença das Buffalo Girls em sua casa, mamãe comenta casualmente, elas não estão atrás de você. Além disso, as Buffalo Girls se envolvem em atividades de softball e discutem arremessos e recepções, contribuindo ainda mais para a ambiguidade do episódio. Além disso, A Vaca e o Frango foi proibido na Índia devido à representação da violência contra as vacas. Na cultura indiana, as vacas são reverenciadas e possuem um status sagrado. Número 17 Mickey Mouse Works é uma coleção de curtas-metragens de animação produzidos pela Disney. O episódio Mini Cuida de Pluto foi ao ar em 22 de janeiro de 2000 e recebeu inúmeras reclamações sobre o seu conteúdo. A história se desenrola quando Mickey deixa Pluto inesperadamente na casa de Minnie. Minnie, irritada e expressando sua frustração, diz a Pluto para ficar longe dela. Isso prepara o terreno para a luta interior de Pluto à medida em que sua consciência culpada manipula, fazendo-o acreditar que Minnie pretende prejudicá-lo. Os momentos que o convencem disso incluem uma cena em que Pluto imagina Minnie espalhando gelé envenenada em seu prato de cachorro acompanhada pela risada sinistra de Minnie. Além disso, outra cena imaginada mostra Minnie enterrando Pluto vivo e uma terceira envolve Minnie tentando prejudicar Pluto com um porrete. Além disso, o episódio inclui uma sequência de pesadelo em que Pluto, em vez de ascender ao céu, se encontra no inferno. Notavelmente, os demônios assumem a forma de Doberman Pinschers, desviando-a da representação tradicional de gatos pretos, e a consciência diabólica de Pluto assume o papel de Satanás. Número 16 Large Marge é o quarto episódio da 14ª temporada de Os Simpsons. A cena que você vê aqui foi usada em material promocional do programa da Fox. O episódio gira em torno das preocupações de Marge sobre sua atratividade física para Homer. Buscando o conselho de Manjula, ela decide fazer uma lipoaspiração. No entanto, se desenrola um cenário em que Marge recebe implantes mamários destinados a uma das estagiárias do prefeito Quimby. Para piorar a situação, o médico aconselha Marge a esperar 48 horas antes que os implantes possam ser removidos. Embora Large Marge fosse um episódio cômico, recebeu críticas de alguns telespectadores. Eles argumentam que o episódio sexualiza Marge e, portanto, deveria ter sido removido. Nesta cena específica, Marge luta com seu corpo aprimorado e esconde a parte superior do corpo com duas panelas quando Bach entra na cozinha em busca de biscoitos. Você acha que essa cena merecia ser banida? Número 15 Tom e Jerry tiveram sua cota de controvérsias, principalmente em relação às representações raciais. Uma delas é Mommy Two Shoes, uma mulher afro-americana corpulenta retratada como empregada doméstica. Um curta-metragem da década de 1960 intitulado The Truth Hurts mostra um caminhão de carne respingando o lama em Tom, Jerry e Spike, fazendo com que eles fiquem enegrecidos, o que é visto como blackface, levando ao banimento total do episódio. Blackface é uma prática controversa em que as pessoas brancas pintam o rosto de preto ou usam maquiagem para apresentar sua representação estereotipada e humilhante de indivíduos de pele negra. É fortemente criticado e considerado inaceitável em muitas sociedades, porém este não é o único episódio com blackface. Em Mouse Cleaning, um filme de animação de 1948, Tom é mostrado no último minuto fazendo uma imitação de Stephen Fetched. Da mesma forma, em Casa Nova Cat, um filme de animação de 1951, Jerry é retratado depois que Tom sopra um charuto nele. Essas sequências estendidas são difíceis de editar sem interromper o fluxo dos desenhos animados, levando a Warner Bros. a decidir não tentar alterá-las. Número 14 A maioria das crianças dos anos 90 lembra com carinho das aventuras cômicas de Perninha, Plucky Duck e Presuntinho e seus amigos coloridos. No entanto, há um episódio específico que se destaca. Um episódio controverso o suficiente para ser banido. Esse episódio banido, conhecido como One Beer, gerou polêmica por seu conteúdo gerar em torno da embriaguez. Exibido originalmente em 18 de setembro de 1991 como parte do episódio Elephant's Shoes, A maior parte do episódio segue o formato típico de Tiny Toon Adventures. O primeiro segmento, intitulado Por que Roy não consegue ler, aborda influência negativa que assistir televisão em excesso pode ter na alfabetização. No entanto, é o terceiro e último segmento, apropriadamente denominado One Beer, que adota uma abordagem mais direta e potencialmente desconfortável. Este segmento investiga os perigos do álcool e retrata Perninha, Plucky e Presuntinho envolvidos em bebidas, atividades criminosas e por fim caindo de um penhasco. O episódio tem como objetivo incutir medo nos jovens telespectadores e infativa a mensagem de que mesmo um único gole de cerveja pode levar a consequências desastrosas. Número 13 A tentativa de Ash de capturar Pokémon foi interrompida neste episódio intitulado A Lenda de Dratini. Esse episódio é conhecido por uma cena que destacou diferenças culturais significativas na percepção do humor entre o Japão e o Ocidente. O episódio 35, originalmente exibido no Japão em 25 de novembro de 1997, segue Ash e seus companheiros entrando no Safari Zone para capturar novos Pokémons. No entanto, a aventura deles toma um rumo inesperado quando eles encontram um guarda do Parque Furioso que aponta uma arma para eles. É somente graças ao raciocínio rápido e às palavras inteligentes de Ash que um desastre é evitado. Esta cena provou ser muito angustiante para o público ocidental. Como resultado, o episódio foi banido fora do Japão. Embora armas de fogo sejam comuns em programas de televisão, esse contexto específico ultrapassou os limites para os sensores e o fato do episódio também envolver uma bomba. Não havia como remover essas cenas sem atrapalhar o fluxo do desenho, então todo o episódio foi cancelado. Número 12 Em 8 de agosto de 1991, Esquadrilha Parafuso, a amada série de animação da Disney, exibiu seu episódio final intitulado Idiotas Voadores. Esse episódio significativo marca o 65º episódio da série. Na intrigante história desse episódio, Baloo involuntariamente se envolve em uma situação perigosa. Ele é convocado para entregar um presente de inauguração na casa de verão de Tembring High Marshall, mas Baloo não sabe que foi enganado para transportar uma bomba relógio. A tensão aumenta quando Baloo é apanhado num perigoso jogo de engano e perigo. Devido à natureza sensível do tema terrorismo tratado nesse episódio, ele foi banido de reprises. No entanto, Idiotas Voadores foi posteriormente exibido novamente no Disney Channel em 1999, surpreendendo os telespectadores que não sabiam de seu status de banido. Em 2013, o episódio também foi lançado em DVD e disponibilizado para compra em varejistas digitais. Número 11 Desde a sua criação, uma família da pesada construiu uma reputação por seu estilo de humor é grousado e controverso. Em um episódio específico, Termos Parciais de Ternura, assunto delicado é abordado, levando ao banimento do episódio. A história se desenrola quando uma antiga amiga de faculdade de Lois se aproxima dela e sugere que ela se torne uma mãe substituta para seu bebê. Apesar da hesitação inicial e das objeções de Peter, Lois finalmente decide prosseguir com a gravidez. A certa altura, Peter atrai Lois para o deserto com a intenção de induzir um aborto espontâneo. Mais tarde, eles descobrem que os amigos de Lois morreram em um acidente, colocando-a na posição de decidir se continua ou não com a gravidez. Lois e Peter vão a uma clínica de aborto, mas Peter é convencido por um manifestante anti-aborto a não prosseguir com isso. A cena que você vê aqui é conversa entre Peter, Lois e Brian, durante a qual Brian e Peter apresentam quase todos os argumentos normalmente apresentados em discussões pró- e anti-aborto, intercalados com algum humor impróprio. Notavelmente, o episódio termina com Lois realmente fazendo um aborto. Número 10 The Ductators é um desenho animado banido da Looney Tunes da Segunda Guerra Mundial que retrata Hitler e as potências do eixo como patos. Deixe isso penetrar por um momento. Lançado em 1º de agosto de 1942, The Ductators é um curta-metragem satírico dos Looney Túneis dirigido por Norman McCabe. Para o dia, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e o próprio título serve como trocadilho com a palavra ditador. No desenho animado, Adolf Hitler é retratado como um patinho branco com bigode de escova de dente, e Benito Mussolini é retratado como um ganso. O desenho animado atinge seu clímax quando um par de pombas, apropriadamente chamadas de paz e silêncio, se diverte com uma história sobre a guerra. As cabeças dos inimigos são comicamente exibidas como troféus acima de uma lareira. Numa mensagem final, o público é encorajado a mostrar o seu patriotismo através da compra de títulos de guerra. Existe até um personagem que provavelmente representa Josef Stalin. Número 9 Discretamente removido dos recentes lançamentos caseiros do amado filme de animação Toy Story 2, a Disney excluiu uma cena de erro falso que continha um cenário perturbador de sofá de elenco. Ao longo dos filmes da Pixar, uma piada recorrente tem sido a inclusão de erros falsos durante os créditos finais. Esses erros mostram os personagens animados cometendo erros cômicos, errando nas falas e até quebrando a quarta parede ao falar diretamente para a câmera como se fossem atores reais. Essa cena mostrava o personagem Pete Fedido, uma figura de brinquedo pequena, rotunda e barbuda. Ele teve conversas inadequadas com duas bonecas Barbie e sugeriu que poderia conseguir papéis para elas no próximo filme. Embora essa cena fosse fictícia, ela refletia a prática perturbadora que existe na indústria do entretenimento. Refletiu a triste realidade de indivíduos poderosos que usavam a sua influência para exigir relacionamentos dos subordinados em troca de oportunidades de carreira. Quando a Pixar foi pega removendo a cena e por filmá-la em primeiro lugar, eles pediram desculpas. Número 8 A censura desempenhou um papel que evoluiu ao longo das temporadas de Gravity Falls durante o verão das aventuras de Mabel e Dipper com seu tio excêntrico. Embora a primeira temporada tenha sofrido censura mínima, houve um aumento significativo na censura de conteúdo na segunda temporada. Essa mudança pode ser atribuída ao surgimento de histórias mais sombrias e ao desenvolvimento significativo dos personagens. Esse pode ter sido o episódio que levou a emissora a agir contra a segunda temporada. Gideon Rises, o vigésimo episódio da primeira temporada, faz parte do final da temporada em duas partes. À medida que o verão em Gravity Falls se aproximava do fim, Mabel e Dipper estavam determinados a confrontar e derrotar Gideon para recuperar seu lar de direito. Em uma cena intensa do episódio, os gnomos, movidos pela determinação, dominam os guardas e rompem a força acerca de arame. Até agora tudo bem, certo? Exceto se você olhar um pouco mais de perto para os gnomos. Parece que romper a cerca foi mais caótico do que se pensava inicialmente. Os gnomos não apenas invadiram os guardas, mas também empalaram dois deles com seus chapéus. Não é de surpreender que esta cena no final tenha sido decidida para ser removida. Como você pode ver, dois guardas estão deitados no chão com gnomos perfurando-os com seus chapéus. Número 7 The Loud House é uma série animada sobre Lincoln Loud, uma criança que tenta sobreviver a uma casa com dez irmãos e familiares. Em um episódio intitulado Linear Takes All, houve uma cena em que foi removida e substituída devido ao seu conteúdo. O episódio gira em torno das tentativas das crianças de controlar a competitividade excessiva de Lin à medida que ela se torna uma fraca vencedora. À medida que a história se desenrola, as crianças traçam um plano para fazer Lin perder um jogo na esperança de lhe ensinar uma lição. No entanto, o tiro sai pela culatra, alimentando a extrema competitividade de Lin em todos os aspectos da vida diária, incluindo levantar-se, comer e até subir e descer escadas. É aqui que o clipe editado entra em ação. Na cena original, Lin desafia Lula para uma competição de escovação, com o objetivo de escovar os dentes mais rápido. No entanto, em vez de o dente cair como planejado, o plano original era que as gengivas de Lin sangrassem muito. Esta representação gráfica foi considerada inadequada para a transmissão, levando a decisão de remover totalmente a cena. Embora a cena original não tenha ido ao ar na TV, a escolha provável para a substituição foi manter um tom mais claro. Número 6 No mundo da televisão clássica existe um episódio notável da primeira temporada de Os Flintstones intitulado O Predador. Infelizmente, esse episódio em particular foi omitido das transmissões posteriores devido aos problemáticos estereótipos raciais japoneses apresentados nele. Nesse episódio omitido, Betty e Vilma se matriculam em um posto de autodefesa. A motivação por trás de sua escolha vem do avistamento de um ladrão em sua cidade. Brad, o sempre travesso protagonista, pretende provar sua suposta covardia e se disfarça de intruso. Betty e Vilma ficam sob a tutela do Sr. Hashimoto e abundam os estereótipos asiáticos de sotaques e reverências excessivas. O sotaque dos atores muda à medida que o imitam, e tudo isso tem causado indignação e protestos devido ao tom racista da cena. É por isso que foi descartado. Porém, ainda há pessoas na internet que afirmam não ver ofensa na cena, argumentando que é inocente por se tratar de um desenho animado. O que você acha? Número 5 Durante o evento Totally Twisted Telly, de um episódio da terceira temporada de Bob Esponja Calça Quadrada, Lula Molusco explode duas vezes. Mas você consegue adivinhar por que essa cena foi removida? Na cena, Lula Molusco acidentalmente aciona um sistema de segurança instalado pelo Sr. Sirigueijo no Siricascudo. O objetivo do sistema era dissuadir indivíduos não autorizados, incluindo Plankton e seus esquemas astutos para roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. O sistema de segurança envolve um balde que Lula Molusco erroneamente toma como água. Infelizmente, ele está abastecido com gasolina. Quando Lula Molusco acidentalmente derrama o líquido inflamável no chão, uma faísca o acende, causando uma explosão de fogo. No entanto, essa cena foi posteriormente removida de futuras transmissões do episódio. Os relatos da remoção dessa cena começaram já em janeiro de 2002, apenas três meses após a exibição original. As razões por trás disso levaram inicialmente à especulação, incluindo preocupações sobre crianças tentando manusear ou acender gasolina. Número 4 A Walt Disney Company fez um anúncio surpreendente apenas três dias após o lançamento de Bernardo e Bianca em vídeo caseiro. Eles declararam sua intenção de recolher mais de 3,4 milhões de cópias do filme. O motivo dessa decisão inesperada? Uma imagem polêmica que, de alguma forma, apareceu no fundo de uma cena específica. Essa imagem questionável, que consiste na silhueta tênue de uma mulher, é visível apenas por um breve momento no filme. Em 10 de janeiro de 1999, uma revista noticiou esse assunto. Segundo um porta-voz da Disney, as polêmicas imagens foram inseridas no filme durante o processo de produção. No entanto, abstiveram-se de revelar detalhes sobre a natureza dessas imagens ou quem foi responsável pela sua inclusão. Após um exame mais detalhado, a silhueta tênue em questão tinha uma aparência sinistra. Seu rosto, quando ampliado, parece estranho e lembra algo de um filme de terror. A origem dessa adição perturbadora permanece um mistério, deixando todos intrigados sobre sua origem. Número 3 O incrível mundo de Gumball gira em torno das aventuras de Gumball Watterson, um garoto travesso de 12 anos que mora em Elmore. Junto com seu leal amigo Peixe Darwin, Gumball frequentemente se encontra em diversas situações precárias. No 13º episódio da segunda temporada, apropriadamente intitulado A Caveira, os meninos fazem amizade com seu colega Clayton, que por acaso é um mentiroso patológico. Na tentativa de ajudar Clayton a abandonar o hábito de mentir, Gumball e Darwin bolam um plano que envolve coleiras de choque. Sempre que um deles conta uma mentira, eles apertam o botão acionando a coleira. Isso é o que até os fãs mais leais descrevem como levar a piada longe demais. O episódio acabou sendo proibido nos Estados Unidos, assim como em outras partes do mundo, já que a terapia de choque é considerada ilegal nos Estados Unidos. Como resultado, a cena do episódio foi removida. No entanto, essa decisão não se limitou aos Estados Unidos e afetou também as transmissões internacionais. Número 2 O diretor e o mendigo pertence ao segundo episódio da nona temporada de The Simpsons. Foi ao ar originalmente em 28 de setembro de 1997 na rede Fox, nos Estados Unidos. Esse episódio em particular investiga a surpreendente reviravolta dos acontecimentos que ocorreram quando Seymour Skinner, o diretor de longa data da escola primária de Springfield, é confrontado por um homem que afirma que Skinner roubou sua identidade. À medida que a história se desenrola, Skinner confessa relutantemente que não é quem parece ser. Ele admite que seu nome verdadeiro é Armin Tanzarian. O episódio, conhecido por sua natureza controversa, recebeu respostas esmagadoramente negativas tanto de fãs quanto de críticos. A revelação de que o diretor Skinner era um impostor deixou muitos se sentindo traídos e frustrados. O crescimento do personagem e o investimento emocional construído em torno dele pareciam ser descartados em uma reviravolta na história. Até o criador da série, Matt Groening, expressou seu desdém pelo episódio. Número 1 Em uma cena deletada de Pokémon, um treinador habilidoso chamado Shirataki planejou uma aula única para os treinadores Pokémon. Ele queria ensinar-lhes a arte de lançar shurikens através de uma sessão de tiro ao alvo. No entanto, o que aconteceu acabou sendo totalmente absurdo. À medida que Shirataki demonstrava a técnica de arremesso, os treinadores ficaram surpresos com o que viram. Ou melhor, nós ficamos surpresos. Em vez dos shurikens tradicionais, com os quais estavam familiarizados, eles se depararam com algo totalmente inesperado. Nos Estados Unidos, as shurikens não foram apenas censuradas para terem bordas mais suaves, mas também mudaram de cor para um rosa divertido. Para aumentar a hilaridade, os efeitos sonoros que acompanham os discos de lançamento foram alterados para produzir um som suave. Tornou-se evidente que essas mudanças foram feitas para desencorajar as crianças de terem ideias sobre como brincar com shurikens reais. Qual sua série animada favorita? Diz aí nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique um desse aí na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau!